Sempre quando o assunto é lei da atração, surgem algumas dúvidas, né? E uma das principais que eu já percebi que as pessoas têm é como fazer um pedido através da lei da atração. A gente aprende que é preciso pedir ou é preciso apenas sentir. Como que funciona realmente essa parte do pedido? E uma outra dúvida também relacionada a isso é, depois que eu pedir, né? Fazer o pedido corretamente, eu devo soltar, como alguns falam, ou devo focar nesse pedido? Eu devo fazer uma vez ou constantemente? Então, é uma das dúvidas mais comuns e eu vou explicar em detalhes isso pra você nesse vídeo. Então, presta muita atenção e no final, deixa um comentário aqui pra mim dizendo o que você achou. Bom, então pra gente começar, a primeira coisa que tem que ficar bem claro, né? É o princípio básico da lei da atração, que é tudo o que você sente real se torna real, tá? Então, isso tem que estar muito claro pra você que, né? Se a gente for falar aqui de lei da atração, tudo o que você sente como real se torna real. Então, entrando nessa parte agora do pedido, como pedir e tal. Como que nós, normalmente, a gente aprendeu a pedir algo, né? Então, a gente aprendeu isso, a maioria das pessoas, através de oração, né? E muitas vezes uma oração bem fervorosa, vamos dizer assim, né? Enfim, foi assim que a gente, a maioria de nós, aprendeu a pedir. Porém, pra gente fazer aqui a lei da atração funcionar, o pedido, ele é feito de uma forma diferente, vamos dizer assim, né? Por quê? Quando a gente pede algo, né? Vamos dizer, orando ou de alguma outra forma, a gente dá o sentimento de que a gente não tem aquilo que a gente tá pedindo, né? Então, por exemplo, você não vai, por exemplo, falar assim, olha, eu quero um computador ou um celular pra eu assistir todos os vídeos que o Fabrício fizesse da lei da atração. Não, você não vai fazer isso, porque você já tem isso. Então, quando você pede algo nesse formato que a gente foi ensinado, você assume o sentimento que você não tem esse algo, né? E como pra lei da atração funcionar, você precisa sentir que esse algo que você está pedindo já é real, então não vai ser desse jeito. Então, a gente vai precisar ressignificar essa palavra pedido, tá? Então, na lei da atração, pedir é você dar atenção, é você focar, é você sentir. Tudo aquilo que você sente durante o seu dia a dia, você está pedindo aquilo, né? Não é necessariamente um momento de oração onde você pede, tá? Então, você está o tempo inteiro pedindo. E nesse pedido, ou seja, no seu sentimento do dia inteiro, o ideal é que você já sinta esse desejo que você tem realizado, né? Lembra, um dos princípios da lei da atração, inclusive bíblico, né? Está lá em Marcos 11, 24, onde Jesus diz, né? Todas as coisas que vocês pedirem, tenham fé que já as receberam e as terão. Então, isso é que é o pedir, né? Você realmente sentir que aquilo que você deseja já é uma realidade, tá? Então, o melhor pedido que você pode fazer é esse. É sentir que é real aquilo que você deseja, tá? Só que quando a gente fala isso, às vezes a gente pode pensar, não, mas isso é impossível, Fabrício. Por exemplo, né? Eu quero um carro e eu não tenho. Como é que eu vou sentir que eu tenho se eu não tenho? Como é que eu vou, se você deseja uma casa? Como é que você vai sentir que tem a casa se você não tem? Para muitas pessoas, isso é impossível. Mas é completamente possível. Se a gente pegar como que a nossa mente funciona, né? A nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginação, tá? Um exemplo muito claro para a gente ver isso. Eu não sei se você lembra do filme Titanic, né? É possível que sim, dependendo aí da sua idade. Nesse filme foi de 1997, se não me engano. E esse filme teve umas cenas lá bem emocionantes e tudo mais. E muita gente que assistiu esse filme chorou, né? Chorou, chorou muito mesmo. Especialmente na hora que o Leonardo DiCaprio lá morre e tal, né? Então, aquilo é um filme, né? Ou seja, não é uma realidade. A gente conscientemente sabe que aquilo não está acontecendo. Porém, mesmo assim, a gente chora, né? Sem querer, vamos dizer assim. Por quê? Porque a nossa mente entende que aquilo que está acontecendo é uma realidade, tá? Então, da mesma forma, se você colocar na sua mente imagens daquilo que você deseja e sentir que aquilo é real, em um determinado momento, a sua mente vai aceitar que aquilo realmente é real. Agora, como fazer um pedido, então, corretamente? Vamos colocar um exemplo aqui para ficar o mais fácil possível para você entender. Vamos supor que você queira uma casa, né? Ah, você não tem casa. Você quer mudar de casa. Você quer fazer, quer, através da lei da atração, conseguir uma casa. A primeira coisa, o primeiro passo, o ideal, é que você tenha a experiência física da casa. Esse seria o ideal, né? Então, por exemplo, tem uma casa lá específica que você quer e você, né? Vamos supor que essa casa esteja à venda e tal. E você consegue fazer uma visita à casa, você vê os detalhes, você toca nas paredes, você sente o cheiro. Então, quanto mais dos seus sentidos você usar, melhor para isso ficar gravado em sua mente. Então, a melhor maneira é essa, tá? Primeiramente, você ter uma experiência física com aquilo que você deseja, tá? Agora, tem coisas que não são físicas, né? Pode ser que você queira um estado de saúde, alguma coisa que não é física. Então, você já vai direto para o segundo passo, que é através da imaginação, né? Então, mesmo no caso aqui da casa, né? Por exemplo, você foi na casa, viu e tal. E depois, você vai lembrando da casa. No caso, quando não é uma coisa específica, uma coisa material, ou quando você não pode realmente ter experiência física, você vai fazer isso com a imaginação, tá? Então, você vai imaginar essa casa, os quartos, como que é. Você vai usar realmente a sua imaginação para ter essa imagem bem fixa na sua mente, na casa, aqui no exemplo, né? Com o tempo, naturalmente, você vai começar a sentir que isso é real. Lembra? A mente não sabe o que é real e o que não é. Então, às vezes as pessoas perguntam, tá, Fabrício, mas como que eu vou sentir o que é real, que é real uma coisa que não é? Então, você não precisa, vamos dizer, forçar para sentir. Se você tiver essa imagem rodando na sua mente vez por outra, naturalmente você vai sentir, tá? Então, não é algo que você precise efetivamente fazer algo para adquirir esse sentimento, tá? E agora, uma coisa bem importante, quando algumas pessoas têm dificuldade em fazer isso, né? Então, por exemplo, logo quando ela começa ali a imaginar, a mente consciente já vem e fala, não, mas isso é mentira, você não tem isso e tal, e aí que tudo complica, né? Então, o ideal é que você faça essas visualizações, né? A imaginação em um estado de relaxamento, onde os seus cinco sentidos, né? A sua consciência, ela influencia o mínimo possível, tá? Que aí vai ficar muito mais fácil de você conseguir realmente colocar, fazer a sua imaginação de forma criativa, tá? No início, pode ser até que você tenha um pouco de dificuldade em sentir, mas não tem problema nenhum. Lembra? Precisa persistir, né? Se você persistir em algo, você vai realmente conseguir. Então, faça isso, coloque essa imagem na sua mente e tenha a paciência e a persistência que o sentimento irá chegar. E uma outra dúvida que tem nessa parte relacionada ao pedido é, tá, mas eu devo... Algumas pessoas falam de soltar, né? Pedir e soltar. Eu preciso fazer isso só uma vez? Pedir uma vez? Ou várias vezes e tal? Existe muito essa dúvida também, né? O que você precisa é entrar em ponto de atração. Ou seja, você ter o sentimento daquilo realizado. Você conseguir sentir que aquilo que você deseja já é real. Isso, inicialmente, como eu já disse, não é fácil de você conseguir, né? Ah, eu vou conseguir com um pensamento, né? Como algumas pessoas falam, com um pensamento você já crê. Isso, pra quem já tá num estágio bem avançado, né? Se você não começou, não conseguiu ainda, né? Nenhum tipo de resultado com a lei da atração, vai ser muito difícil, logo com um pensamento, você conseguir isso. Tá, então, o ideal é quando você realmente pensa nisso. Você coloca essa imagem na sua mente vez por outra, todo dia, mais de uma vez por dia. Ou seja, você não só pode, como você deve imaginar o seu desejo constantemente. Porque quanto mais você faz isso, mais ele vai ficando gravado na sua mente. O que é preciso você ficar atento é com relação ao sentimento, né? Pode ser, por exemplo, que você esteja ali, né, imaginando e tal. E, na verdade, você esteja imaginando a falta, né? Ah, isso tá muito difícil, eu não vou conseguir. E aí, com certeza, vai ser péssimo, tá? Mas se você conseguir manter realmente o pensamento positivo disso, se você conseguir sentir a alegria de já ter aquilo que você tem, o ideal é que você faça isso o máximo possível, certo? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado, né, realmente com relação a essa dúvida que muitas pessoas têm com relação ao pedido aí na lei da atração, né? E se você tem interesse, né, em ter um método passo a passo realmente pra fazer a lei da atração funcionar pra você de uma forma mais simples, mais fácil e mais rápida, eu tô lançando um treinamento fechado e pago, né? Que é 100% online, ou seja, você pode fazer de onde quiser, né? Basta aí ter acesso à internet. E o objetivo é realmente ajudar, né, você com o passo a passo, né? Que com certeza fica muito mais fácil pra gente aprender algo, né? Quando tem um método passo a passo. Então, se você tiver o interesse, eu vou deixar aqui um número de WhatsApp, um e-mail, né, pra você mandar essa frase, né? Eu quero saber mais sobre o treinamento na lei da atração. E se você tiver interesse, a gente vai mandar pra você todos os detalhes aí de como vai funcionar o treinamento, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí